A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos, estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2024 vamos estudar as promessas de Deus, já pode preparar, viu, porque aqui o alimento é forte mas quero saber o seguinte, como foi o encerramento do terceiro trimestre? deixa aqui nos comentários, tá bom? e também, e também preciso saber, já está tudo pronto para início do quarto trimestre deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou da lição, dos temas vamos estudar as promessas de Deus, haja dinâmica, viu? que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, abrir nossa mente eu já rogo as vossas orações em nosso favor mas dando o seguimento, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 do quarto trimestre, da revista dos adultos que traz por título, as promessas de Deus presta atenção, vamos estudar nesse trimestre acerca das promessas de Deus e teremos diversas atividades, dinâmicas teológicas para trazer conhecimento para a sua turma mas como hoje nós estamos iniciar vamos fazer uma dinâmica onde você pode aplicar com toda a sua igreja isso mesmo, é simples, mas vai trazer uma grande verdade estava aqui observando o primeiro tópico e o segundo item que traz por título é preciso buscar ao Senhor em outras palavras, o imperativo buscai ao Senhor é dever de todo crente buscar mas você sabe que existe uma grande diferença entre você pedir e você buscar e aqui a recomendação não é tão somente você pedir e sim buscar ao Senhor onde vai exigir mais atenção você se levantar você caminhar você ir em busca você se levantar de onde você está para buscar ao Senhor essa atividade ou essa dinâmica vai deixar bastante claro a diferença entre você pedir e você buscar para essa atividade ou dinâmica você vai precisar levar para a sua turma algo interessante um brinde pode ser um chocolate pode ser uma caixa deixa Deus te usar mas é interessante você levar algo que seus alunos vão querer vão gostar tá bom? agora depende da sua criatividade e da sua alegria leve um brinde para a sua turma chegando na sua sala de aula já no início já pode aplicar tanto no meio no final também fique à vontade mas já no início você pode aplicar a atividade da seguinte maneira preste atenção para realizar da mesma forma quando chegar na sua sala de aula após você apresentar o título você vai apresentar esse brinde para a sua turma mostrar o seguinte olha quem quer esse brinde aqui quem quer esse chocolate esse bombom esse livro né quem quer olha parece que é bom viu eita aí você faz aquele elogio incentivando assim a sua turma querer desejar aquilo que você está apresentando quem quer quem gostaria aí você faz aquela conversa que gostaria quem quer aqui a primeira pessoa que dá uma glória a Deus eu vou dar de presente quem quer quem quer quem quer deixa a sua turma quem quer quem quer quem quer a tua querer eu quero eu quero eu quero pronto depois de acontecer aquele movimento abençoado você não vai dar a ninguém você vai pegar o brinde que você disse que ia dar ao primeiro que desce glória a Deus e vai colocar sobre a sua mesa sem falar nada tá bom coloca lá sobre a sua mesa vai chegar aqui sem colocar sobre a sua mesa pronto e você não vai falar nada deixa aí guardado e você continua na sua aula continua na aula continua na aula após um período você vai chamar atenção dos seus alunos veja só quem lembra aí que eu ofereci para o primeiro que desse glória a Deus quem lembra eu lembro e por que vocês não vieram buscar ah eu não sabia não tem que vir buscar eita glória entendeu eu coloquei aqui sobre a mesa e sabe interessante ninguém veio buscar ficou todo mundo pedindo 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 mas ninguém veio buscar eita glória assim como disse o nosso texto buscai ao senhor nós precisamos pedir mas também buscar sabe por que ninguém recebeu ainda esse brinde sabe por que você não pode ainda desfrutar desse brinde dessa promessa que eu fiz porque ninguém ainda veio buscar ninguém veio buscar se você tivesse vindo buscar a bênção seria sua normalmente nessa hora aqueles alunos que são mais esperto já vão se levantar e vão buscar o brinde mas você não faz nada você só vai falando falando e deixa a turma participar por exemplo eu já dei pra vocês vocês me pediram amém eu já dei agora agora ninguém vem buscar que coisa é essa viu aí você fica quieto se ninguém vem buscar você continua na sua aula e no final você frisa novamente mas normalmente quando você fala que você já deu mas que ninguém vem buscar e por isso não puder ainda desfrutar da bênção da promessa que você fez assim também acontece aí você vai fazer agora a aplicação né o aluno que vem a buscar é dele em nome de Jesus porque ele pediu e foi buscar assim também como eu e você nós precisamos fazer pedir ao senhor mas também precisamos buscar a Deus continuamente pra que as promessas dele possam se cumprir na minha vida eu tenho que pedir mas tenho que buscar eita glória será que seus alunos já vão vir buscar no início depende da sua forma você só faz a promessa olha quem quer quem quer o primeiro que dá glória a Deus bem alto vai ganhar e você não dá assim não toma não você não fala assim não você deixa sobre a sua mesa se o aluno tiver atitude e vem a buscar imediatamente você dá e já parabeniza e diz olha isso aí que é ir buscar mas se tiver algum aluno que assim que você colocar sobre a mesa ele já vir buscar já aproveita dá um salva de palmas diz está de parabéns é isso mesmo você pediu eu lhe dei e você veio buscar por isso é seu entendeu atividade é buscar ao senhor busca a promessa peça a promessa mas vai buscar continuamente em nome de Jesus quero saber o seguinte você gostou vai fazer vai modificar aqui só estamos apenas começando viu como vai ser o início do trimestre é bom você fazer uma atividade assim sabe mais descontraída mais leve para que a sua turma possa saber o que é buscar o senhor para que a promessa de Deus também possa se cumprir na minha vida na sua vida precisamos buscar especialmente as promessas condicionais que exigem uma condição e às vezes é buscar e ser fiel ao senhor que Deus esteja te abençoando que essa atividade que essa dinâmica possa servir em nome de Jesus já pensou por exemplo se você perguntasse olha quem quer esse livro quem quer esse livro todo vai dizer eu quero eu quero mas ninguém vai vir buscar eita glória Deus abençoe até a próxima aula se Deus assim permitir venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar fazendo sua assinatura terá acesso a todos os cursos já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores Escatologia Completa Descomplicando a EBD curso básico em Teologia com 25 disciplinas e certificado ao final e tem mais em breve lançaremos novos cursos não perca a promoção de lançamento faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo para mais informações entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o Pastor Giovanni Santos e na descrição do vídeo e na descrição do vídeo